O que é a medalha de ouro entregue a atletas, lutadores, desportistas em geral, mas hoje a distinção é para outro tipo de campeã, a queijada de cindra. Diz-se que terá sido criada por Frei João de Anunciação no Convento da Penhalonga no longínquo século XIII. Frei João aproveitou a abundância de gado na região para dar uso ao muito queijo fresco que sobrava. Em boa hora, não só evitou desperdício, como o transformou num ícone de doceria portuguesa. Na altura, ainda não conhecíamos o açúcar nem a canela na Europa, mas, ao longo dos séculos, Francisco das Neves, Maria Sapa da Constância Gomes, a piriquita, transformaram a receita original no doce que hoje conhecemos. A medalha de ouro da exposição regional é dela por direito e recorda-nos que, em tempos, era tão preciosa que os camponeses usavam para pagar aos senhorios a renda das terras que cultivavam.